Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita, também fiz uma canção Fui no jardim, colhi as flores mais belas Margaridas amarelas e rosa branca em botão Com muito gosto arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha e carpei todo o quintal Rocei o pasto e consertei a porteira Enfeitei a casa inteira como se fosse o Natal Lá na varanda amarrei de novo a rede Ajeitei bem na parede o quadro da Santa Ceia No chão da sala todo de terra batida Dei uma boa varrida e não ficou um grão de areia Em nossa cama pus a coxa de piquê Com beiradas de crochê que você fez tudo a mão Troquei as fronhas com capricho e muito esmero As penas do travesseiro e palhas novas no pochão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo, me arrumei com muito zelo Reparti bem o cabelo que nem gente da cidade Botina nova que me apertava um pouco Calça de brinranca, toco, bigode bem a parar De lenço branco, camisa preta de listra Eu parecia um artista daqueles bem afamado E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bandas da estrada Pra ver a sua chegada e você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando minha ilusão, só a tristeza ficou Foi só um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo um ano que você me abandonou